A Secretaria de Saúde de Americana promove neste sábado, dia 21, um mutirão de realização do exame Papa Nicolau. O secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Jôner, disse que a iniciativa contribui com a saúde das mulheres e com a diminuição das filas do SUS. Esse mutirão é uma ação que a Secretaria de Saúde está fazendo, juntamente com a Unidade de Atenção Básica do município, e ele é de suma importância, porque a gente está comemorando o mês de prevenção de câncer de mama, é um mês todo voltado para a saúde da mulher e a atenção básica não poderia ser diferente. Então, para a gente é de suma importância esse mutirão que ele vem a agregar, a diminuir as filas e é um mês que nós estamos voltados para a atenção da mulher em especial. A coordenadora de Unidade de Saúde, Eliana Vilas Boas de Freitas, explicou sobre o mutirão. Os exames, eles vão ser todos custeados pelo Caprilab e pela Oral-Sim, implantes que fizeram uma parceria. Então, não terão custos para o município. Para estar fazendo coleta de Papa Nicolau, que é o exame de rastreamento de colo de útero, para mulheres acima de 18 anos, vamos estar fazendo pedido de mamografia. Os pedidos de mamografia são para as mulheres de 50 a 69 anos, vão ser solicitados pelos enfermeiros. Além disso, nós vamos estar ofertando orientações de saúde bucal com higienização e profilaxia. E vamos ter também uma parceria do Direito das Mulheres, do CMDCA. E vão estar explicando um pouquinho. Vai ter uma sala para elas, para as mulheres que querem saber um pouquinho de direito, de lei Maria da Penha e outros. Nós vamos fazer um mutirão sábado. Para as mulheres que trabalham, elas terem a oportunidade de estar ampliando o acesso à saúde. Então, nós fazemos atendimento de coleta de Papa Nicolau, de mamografia, tudo o que vai acontecer no sábado, durante todo o ano. Em outubro, nós intensificamos essas ações. O núcleo de especialidades, ele vai estar fazendo a colocação de DIU, a inserção do dispositivo intronterino. São as mulheres que já estão na fila, aguardando algum tempo. Então, a gente está pedindo para elas, o call center da secretaria, está convocando essas mulheres, para estar indo no dia, com o horário agendado. Porém, está aberto para as mulheres que estiverem com a coleta de Papa Nicolau em dia, estarem procurando o serviço. Nós vamos estar realizando 80 inserções de DIU. Então, as mulheres precisam comparecer à unidade de saúde, com comprovante de endereço, cartão SUS e um documento com foto. Não tem unidade de referência. Então, independente de onde ela residir, ela pode estar procurando uma dessas sete unidades de saúde. E é importante toda a população estar aproveitando a oferta de sábado para estar se cuidando. A coleta acontece das 8 da manhã às 4 da tarde, nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Matiensem, Parque Gramado, Jardim Boer, Antônio Zanaga, São Vito, Praia Azul e Jardim Ipiranga. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.